A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 E olha, você tem os jambes que se torna. Você vê? Fale-me, olha em cima, olha em cima. E a rabade. E a marcha com os mães. E a marcha com os mães. E vem. E a marcha com os mães. E a marcha com os mães. Calma, eu morro à colher esse lugar. E o público danna a colher e o posso ser nextiger. E a marcha e Kraftmann. E ele é salvador. E ele é pra colher e colocar em Seven percentas. E ele é pra colher. Vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?